Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Supremo Fios. Eu sou a Elidiane Madeira e hoje eu vou ensinar a fazer esse suplá retangular de crochê. Usando, né, o 24 fios. Olha, essa cor é bem linda, mas eu trabalhei com cru, tá? Essa cor aqui, gente, é o vinho, tá? Ele é lindo. E o tex desse fio é 3.726. Eu já trouxe aqui no canal um tapete usando esse mesmo ponto, tá? Mas com 40 fios. Pra vocês verem que há possibilidade de fazer com outros fios também, tá? E essa trama, gente, é muito fácil de fazer. Fica linda, tá? E nós vamos trabalhar com ela e a agulha de número 9, tá? Não sei se vai dar pra vocês visualizarem, tá? Mas a agulha aí depende, né, do seu ponto, da sua tensão de ponto, tá? Vamos precisar de tesoura, uma agulha mais fina pros acabamentos e bora pra aulinha. Vamos iniciar deixando um tanto bom assim, ó, de fio. Vamos começar com o nó corrediço e vamos fazer... Ó, vamos puxar. Vamos fazer aqui, gente, mais ou menos 22 correntinhas, tá? Aí, depois eu vou medir pra vocês quantos... Quanto que ficou de centímetros, tá? Fiz aqui 22 correntinhas e ficou com mais ou menos 31 centímetros de correntinhas, tá? A ideia é ficar dentro dos 30 centímetros. Se ficar um pouco menos, tá tudo bem, tá? Eu fiz correntinhas bem soltinhas. Se você tem dificuldade de fazer correntinhas soltinhas, você usa uma agulha maior da que você vai trabalhar o resto da peça, tá? Então, eu tenho facilidade de deixar as correntinhas soltinhas. Então, eu fiz com a mesma agulha. Vou pular uma correntinha e na próxima eu vou fazer um ponto baixo. E vou seguindo com pontos baixos até chegar no final da nossa carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou virar o meu trabalho, fazer uma correntinha. E vou, no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Vai ficar assim. Vou fazer uma correntinha, pulo um ponto, no outro eu faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, no outro eu faço um ponto baixo. E vou seguindo assim até chegar no final da nossa carreira. Vou fazer aqui, ó, fiz uma correntinha, pulo um ponto, no último ponto baixo, tá? Na correntinha nós não vamos trabalhar aquela correntinha que nós pulamos no princípio, tá? É até o ponto baixo. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Agora, vai ser um pouquinho diferente. Nesse ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo. Dentro aqui, desse espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha, pulo o ponto baixo, no espaço faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, no espaço faço um ponto baixo. E vou fazendo assim até chegar aqui no final da nossa carreira. Chegando aqui, ó, no último espaço, eu faço um ponto baixo, certo? E vamos terminar da mesma forma que começamos. Vamos terminar com um ponto baixo em cima de ponto baixo, ok? Viro o meu trabalho, uma correntinha pra subir. E agora, dentro do ponto baixo, do início, sempre eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto de base e venho no espaço e faço um ponto baixo. Uma correntinha, gente, e a trama é essa. Ela fica linda, gente. Vamos fazer esses pontos assim até chegar no final da carreira. Cheguei aqui, no final, eu vou fazer uma correntinha, pulo um ponto e no último faço um ponto baixo, ok? E aí, vamos continuar as carreiras dessa forma, tá? Não pode esquecer, tá, gente? Porque sempre uma carreira é diferente da outra, né? São duas carreiras diferentes uma da outra, ok? Mas vamos fazer, vamos crescer o trabalho até chegar a 40 centímetros, tá? Chegando aos 40 centímetros de carreiras, eu volto pra mostrar pra vocês. Terminei aqui os meus 40 centímetros, tá? De carreiras. Ó, deu mais ou menos 40 centímetros, eu tenho que fazer a última carreira agora. Lembrando que, é, nós começamos os pontos baixos aqui desse lado e vamos terminar desse lado, tá? É, então, é pra ficar tudo certinho, ok? Então, vamos lá. Vou fazer uma correntinha e vou começar a fazer pontos baixos, tá? Uma carreira de pontos baixos. Vai ser ponto em cima de ponto. E dentro do espaço, eu faço um ponto baixo. Ponto em cima de ponto. E espaço, um ponto baixo. Vou fazer assim até chegar no final da carreira. Cheguei aqui, ó, no final, eu vou terminar aqui, ó. Ponto sobre ponto, tá? Ponto baixo em cima de ponto baixo. Ó. Eu vou terminar... Com um ponto baixo e vou cortar o meu fio. Um tanto bom pra arrematar. E faço um nozinho aqui, ó. Fiz um nozinho. Aí, agora, vamos fazer o acabamento, né, gente? Depende do seu gosto que você vai fazer aqui pra fazer o acabamento. Mas o bacana é você fazer as franjas mesmo, tá? Eu vou cortar aqui um tanto bom de franja. Vamos colocar aqui. Eu meço assim... Vamos cortar aqui. Mais ou menos 30 centímetros, tá? Pode ser uns 30 ou menos. Mas depois eu vou cortar e acertar tudo. Aí, você vai cortar algumas... Alguns... Alguns pedaços, tá? Cortei aqui três. Porque aí dá pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou pegar uma agulha bem menor. Peguei aqui uma agulha mais fina, tá? Pra facilitar. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? No primeiro ponto aqui. Faço dessa forma, tá? Dobro o fio. E venho e... Ó. Faço dessa forma. Venho no próximo ponto ou pulo um ponto. Depende, né, do seu gosto. E faço... Um nozinho e não solta, tá? E você vai fazer assim em todos os pontos, tá? E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. E ficou assim, tá? Eu dei uma paradinha aqui nas franjas. Aí, você decide o tamanho que você quer. As franjas, essa ficou mais ou menos com sete e meio, tá? De um lado e do outro, você pode fazer o suplá, né? A largura e o comprimento que você desejar, tá? Já temos vídeo aula, né? De um tapete bem parecido com esse suplá. Então, temos infinitas possibilidades, ok? Então, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Beijo!